Finalmente, gente! Olha só, a Globo revelou como é que vai funcionar o novo reality show deles, Estrela da Casa, que estreia já no próximo dia 13 de agosto. Eu tava ficando preocupado, porque a Globo tava demorando muito pra conseguir explicar ao público como é que vai funcionar. Eu trouxe aqui uma explicação pra vocês que a Globo mesmo divulgou aí com a Ana Clara e eu quero saber a opinião já, o que vocês acham. Tá com cheirinho de flop, tá com cheirinho de sucesso, já vai deixando seu comentário e deixando seu dedo no like aí também pra me ajudar, hein? Não custa nada, de graça, e você dá o maior apoio aqui pro nosso canal. Pode ser? Olha só, gente, vamos por partes, vamos por partes. Daqui a pouquinho tem um videozinho da Ana Clara aqui pra vocês. Mas olha, a Globo revelou como é que vai acontecer. Eu vou até colocar aqui na minha tela, porque essa explicação que o UOL resumiu, que eu achei meio confuso também, tá? Confesso pra vocês que achei confuso, preciso ver na prática. Mas vamos lá. Olha só, tá aqui na tela pra vocês, vai funcionar da seguinte forma. Falta pouco pra estreia do Estrela da Casa, como eu disse pra vocês. Assim como o BBB, o programa terá posições de protagonismo como líder e o anjo, ou seja, parecido ali a mesma coisa. Na nova atração, as posições serão Hitmaker, Estrela da Semana e Dono do Palco, ou seja, como se fosse o anjo, o líder e sei lá, o emparedado, alguma coisa assim, sabe? Serão 14 participantes ao todo no reality show, beleza. Eu achei o número de participantes ok, até porque o reality vai ser bem rápido, não vai durar 3 meses, vai ser um pouquinho mais de um mês, um mês e pouco. Então, ok, vamos lá. Ele vai começar, gente, as quartas-feiras. A dinâmica do programa começa de quarta, tá? Então, olha só. As quartas, os cantores lançarão uma faixa do seu próprio repertório em busca da maior quantidade de strings. O que é string, Eric? É a reprodução, é como se fosse visualizações, tá? Só que dentro de uma plataforma de música. Então, as quartas-feiras, os cantores vão lançar uma faixa do seu próprio repertório em busca da maior quantidade de visualizações para se tornarem o Hitmaker da semana. A cada domingo, a Ana Clara vai entrar ao vivo e anunciar quem é o Hitmaker da semana, ou seja, quem foi aquele cantor que mais ganhou visualizações durante a semana. Além do título, essa pessoa também poderá se apresentar no festival do reality e garantir mimos dos fãs. Não ficou muito claro o que é isso, não. Aí a gente vai para quinta-feira, vejam só. As quintas, a estrela da semana, que é outra categoria, precisará enfrentar desafios coletivos e individuais para conquistar o palco. Durante o dia, os cantores receberão a visita de especialistas do universo da música. Após workshops, eles precisarão superar em grupo um desafio proposto por esses tais profissionais da indústria da música. À noite, ao vivo, os vencedores da primeira etapa disputam a segunda, a prova da estrela, que é individual. O vencedor se tornará a estrela da semana, ficando imune e conquistando uma vaga para se apresentar no tal festival, além de indicar também outros dois participantes à batalha. Vocês entenderam isso aqui, gente? Eu achei um pouco confuso, mas olha só. Pelo que eu entendi, vamos lá, vamos por partes. Na quinta-feira, eles vão receber ali, eu acredito que diretor, produtor da indústria da música mesmo, sabe? E esses caras vão fazer uma batalha, vão se juntar e quem vencer acaba ali levando para casa e colocando os outros na batalha musical, que deve ser ao vivo, segundo o que foi informado aqui, né? Olha só. Aí, aos sábados, a gente pula de quinta para sábado. Aos sábados, o dono do palco terá que vencer uma prova raiz, que testará todo tipo de habilidade dos participantes. Prova raiz, será que é tipo prova ali do Big Brother, né? Tipo, raiz mesmo, é isso que eles querem dizer? A disputa acontece durante o dia. O dono do palco se apresentará no festival, ficará imune e mandará um participante direto para a batalha. A Globo não explicou o que é esse tal de festival e batalha. Segundo a emissora, as dinâmicas serão anunciadas nos próximos dias. Ou seja, gente, eu achei um pouco confuso, vocês não acharam? A Ana Clara tentou explicar isso em um vídeo. Vou colocar o vídeo aqui para vocês. Prestem atenção no que ela falou. Gente, deixa eu contar para vocês sobre os protagonistas da semana? Vamos lá. Vão ser três no total, tá? Vou começar pelo Hit Make. No Estrela da Casa, o jogo começa toda quarta-feira. É nesse dia que os participantes escolhem uma música do repertório para trabalhar naquela semana. Lá no confinamento, eles podem gravar mensagens, fazer campanha para o single bombar, dancinha, o que eles quiserem. No domingo, eu entro na casa para contar quem foi o Hitmaker da semana. Ou seja, quem teve o single mais ouvido. O Hitmaker não fica imune, mas ganha o mimo dos fãs, o direito de se apresentar ao vivo no festival na terça. É uma coisa maravilhosa, vocês que vão escolher. Agora eu vou falar para vocês sobre a Estrela da Semana. Às quintas, nossos competidores vão receber a visita de especialistas em diversos temas ligados à música. Esses especialistas vão dar um workshop e vão lançar um desafio que os participantes vão precisar cumprir em grupos. O grupo que venceu o desafio vai disputar a prova da estrela. Aí é ao vivo, cada um por si. Quem ganhar a prova é a Estrela da Semana. Assim como o Hitmaker, a Estrela da Semana também vai cantar ao vivo no festival para o Brasil inteiro. Tá pensando que é só isso? Ainda fique imune e indica duas pessoas para a batalha, com risco de ser eliminado. Mas calma que uma delas ainda pode se salvar. E para fechar o nosso trio de protagonistas, a gente tem o dono do palco. Todo sábado a gente tem uma prova de reality raiz, daquela que a gente gosta. Quem vencer, fique imune, também canta no festival e indica mais uma pessoa para a batalha. Mas falei muito de batalha, né? Batalha, batalha, batalha. O que será batalha? Não vou contar agora não. Esse é o assunto para o próximo vídeo. Beijo. Ou seja, eles falam que é batalha, mas não revelam qual é o fim da batalha. Está demorando demais, Globo. O programa começa dia 13 de agosto e a gente não sabe do que se trata ainda não, tá? Achei confuso, achei difícil, uma explicação complicada na realidade. Explica e não explica. Vocês entenderam? Explica e não explica. Olha, lá no Instagram da própria Globo existe alguns anúncios. Você quer ver? Vou colocar aqui na minha tela para vocês. Eles colocaram assim, ó. Está aqui. Descubra mais algumas novidades. Aí a gente arrasta para o lado. Tem lá, ó. Um estúdio musical. Os participantes vão contar com um estúdio musical super equipado dentro da casa para o desenvolvimento artístico. Ok. Vamos seguir. O palco. O palco será montado fora da casa também nos estúdios Globo. Ou seja, não será ali dentro da casa. Que detalhe? É dentro da casa do Big Brother, tá? E terceiro aqui por último, plateia. Vai ter show com plateia. Quem se destacar no jogo conquista o privilégio de se apresentar no grande show da semana do reality com direito a palco e plateia. Ou seja, gente, é mais ou menos isso aqui que está acontecendo. Deixa eu ver aqui mais detalhes do Instagram deles. Cadê? Entra. Está tão... Ah, está aqui já. Oito mil seguidores já verificadas. Chamadinhas aqui. Não tem tanta explicação. Vejam só. E aqui está rolando só as chamadas mesmo da Ana Clara falando o que vai acontecer. É um reality show de confinamento, convivência. E quem decide tudo é você no voto. Bom, gente. Quero saber os comentários de vocês. Conseguiram entender mais ou menos? Confesso que para mim está um pouco claro, mas ainda assim difícil, tá? Não consegui compreender completamente. Não acho que a Globo tem que lançar aí por partes uma coisa que vai acontecer daqui três semanas, entendeu? Então, o que é essa batalha? O que é esse festival? Cadê as explicações, Globo? Para a gente conseguir colocar... Ah, é surpresa. Beleza. Pode ser surpresa. Mas eu acho que no mundo de hoje a gente precisa... A gente quer explicações. Lembrando que o Estrela da Casa estreia no dia 13 de agosto, tá? Na minha opinião, será um divisor de águas na carreira ali de Ana Clara. Agora, ou vai ou racha como apresentadora mesmo. Eu acho que vai. E estou torcendo para o Estrela da Casa ser um sucesso. De verdade. Quando é um sucesso, todo mundo ganha. A Globo ganha. A gente ganha. A gente, eu, vocês, telespectadores, ganham. A Ana Clara ganha. Os anunciantes ganham. Então, assim, estou sendo para ser sucesso. Mas, por enquanto, preciso dizer que não me brilhou os olhos. Não estou tão confiante. Ainda mais por se tratar de um formato próprio da Globo. A Globo é ruim de fazer formato próprio. A gente sabe muito bem disso, né? Não é nenhuma novidade, não. Bom, quero saber os comentários de vocês. Gostaram? Não gostaram? Deixe o comentário, deixe o seu like. que eu volto no próximo vídeo. Um beijo para você, hein? Tchau.